Mais um do homem Chove, 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 tudo é dona de novo Eu me apeguei a ela de um jeito diferente Ela por cima de mim sempre me deixa contente Dentro a menina safada tem cara de inocente Arrastei ela pro carro e foi só saca de pente Ela é puta há muito tempo Se ela desce, sobe no talento Ela é puta, mas também tem sentimento Ela é puta, mas também tem sentimento A menina safada tem cara de inocente Arrastei ela pro carro e foi só saca de pente Foi só saca de pente Já sabe quem ela é MC Mirim, o diferenciado Sempre diferenciando tudo Estúdio Gang, Estúdio Gang DJ Paulinho, esse sim faz a festa Eu me apeguei a ela de um jeito diferente Ela por cima de mim sempre me deixa contente Eita menina safada tem cara de inocente Arrastei ela pro carro e foi só saca de pente Ela é puta há muito tempo Se ela desce, sobe no talento Ela é puta, mas também tem sentimento Ela é puta, mas também tem sentimento Eita menina safada tem cara de inocente Arrastei ela pro carro, só fui sarrada e bem Só fui sarrada e bem Diogo Leão no beat Alô Danilo, tamo juntão, hein Inscreva-se DJ Paulinha ou Moral de Olinda